Tá, que os MC tão aí, são Bovida Energia Vou, 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 vou Então, chefei mimando, acaba com essa raponzel Cê sabe, eu te mato e hoje não vai pro céu Então, parceiro, te acerto com uma flecha, né, belas minas Cê sabe, seu talento aqui não é bela Então, tô rimando rápido, me chama até de flecha Mas seu talento não vê nem se dá um flash Então, parceiro, não é x1 Só que você é lento pra caralho, mano, eu te chamo de zoom É, mano, comigo você não mexe, eu sou Cada mergulhar que é um flash, desse mais diverso Você é teu retrocesso, então cala a boca Isso é tudo que eu te peço Cê só fala besteira, não tem rima de primeira Quer tá avançado, mas a bolsa dele é lancheira Então, você não mexe, aqui é patente alta Então, volta pra sua creche Não, porque é água não proceder Depois que eu te ganhar, parceiro, cê vai querer beber Então, para a sua boca, é certo cê falar demais Porque nessa batalha, mano, você nunca faz Não, você que vai ficar com a boca calada Eu tomava o seu lanche e depois tirava fogo na privada Então, eu tô aqui, ninguém vai botar pilha Cê é soldado e morre o cordãozinho paga a sua família Não, você não é um beat É, é porque você tá jogando muito o jogo do bullying Então, não sei se consegue entender Cê sabe, meu parceiro, hoje em dia me dá uma aula de aí Não, mano, eu passei no quebra-mola No jogo bullying, bullying era o que você sofria na escola Tá ligado? Não me anule E aqui em casa comigo é só café no bullying Cê sabe, meu parceiro, todo mundo me chama de garoto prodígio Então, na sagacidade, você é o reclamado E nunca vai passar da faculdade Ah, não, na verdade, eu fumei a Mary Jane Você não é garoto prodígio, não é filho do Bruce Wayne Aqui não pode, eu não quero que minha onda você roube Barulho pro primeiro round Meu mano, PH, minha direita terminou Que acho que ele levou esse round, muito barulho Quem discorde, acho que foi meu mano, o GM, muito barulho PH, 1 a 0, PH terminou, ele volta Sem perder a vibe Muita vida em ele Sem perder a vibe Não vou passar a vibe, família Quem não passar a vibe é o maligno Vou, 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 vou Gente, como você puxa a vibe, está tudo de fora Eu tenho que ser veloz pra acabar com sua paz Eles mandam a vibe, encaixa no beat, você não faz E esse que se intitula o MC Mas tá ligado, mano, seu verso é só regredir Isso que eu tenho pra te falar Você não tem qualidade nesse beat aqui Pra colocar Então tenta fazer um ataque Porque aqui, mano, comigo você sente o baque Não, eu não sinto o baque Não é ataque Só que nessa batalha é ser ruim, mano Igual muita treta Você sabe, mano, pega essa referência, mano Porque ao ataque, mano, é a melhor defesa Porque eu sempre me defendo, mano Eu não tento Até porque nessa batalha eu não me desprendo Então até embolei É sem calor, mano E hoje ele me desistiu Talento de você Sempre em falta Dizir espelho Que que é isso Até inventou uma palavra Então aqui você se afunda Se eu fosse muita treta Já tinha te xingado de vagabunda Não é muita treta, mano Só que você é muito fanboy Também não sou muita treta Se não te chamo de playboy Então não sei se consegue entender Nem perder a chia E hoje, mano, acerto É, mas te ganhar é minha meta Você vem do ano da treta Eu nasci no ano do tetra Já nasci campeão Procura lá desde 94 Não, não é 94 Só que nessa batalha é certo, mano Você é retardado Então aqui no instrumental Sou novo mesmo, mano Mas nasci também na Segunda Guerra Mundial É, mano Segunda Guerra Mundial Você perde pra um retardado Imagina se eu fosse normal Nunca consegue a vitória Hoje, meu mano, você tá aqui Perde na troia Não, não perde na troia Só que nessa batalha Você sabe, sou rei das respostas Então parceiro, fica zen Sou tipo o último homem Eu mato você na guerra, mano Barulho pro segundo round Meu mano, o GM terminou Quem acha que ele Aê, foco na votação Quem acha que meu mano, o GM merece o terceiro round E muito barulho Quem discorda e acha que meu mano, o PH tá na próxima fase Barulho PH na próxima fase